E após o acidente que matou sete torcedores corintianos no último final de semana, ainda há feridos internados em Minas Gerais. Misael Mainete, boa noite pra você, Misael. Qual a situação das vítimas dessa tragédia? Um homem em estado grave. Muito boa noite a você, Vitor, e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Sete pessoas seguem internadas nas cidades de Belo Horizonte e Betim, duas cidades mineiras, depois desse acidente que deixou sete torcedores do Corinthians mortos na rodovia Fernão Dias. Esse homem que está internado em estado grave é um motorista de 39 anos. A Polícia Civil não revelou o nome dele. Dos sete feridos que seguem internados, seis, inclusive o motorista que eu mencionei, estão no Hospital Regional de Betim. O motorista está na CTI, no Centro de Terapia Intensiva, e os outros estão com quadro estável. Uma notícia boa, né? Felizmente apresentam quadro estável, exceto o motorista, né? Segue toda a torcida aí pra ele, pra que ele se recupere. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito pra investigar as causas do acidente. Ainda não descartam nenhuma causa, né? Dizem que ouviram o motorista falar que o veículo estava sem freio. Alguns velórios já começaram, principalmente em cidades do interior de São Paulo, como Pindamonhangaba. Algumas das vítimas eram também de Taubaté e São José dos Campos, que já tem aí velórios programados depois deste acidente, que infelizmente deixou aí alguns mortos. Várias pessoas se pronunciaram na internet, entre torcedores do Corinthians, CBF, família e parentes. O acidente aconteceu entre a noite do domingo e eles voltavam para Taubaté, que fica no interior de São Paulo, na região do Vale. Depois de uma partida entre o Cruzeiro e Corinthians, havia ali 43 torcedores da Gaviões da Fiel. O acidente aconteceu de madrugada. Houve muita ajuda do corpo de bombeiros, inclusive também ajuda da polícia com câmeras ali pra enxergar a noite. E agora a gente continua acompanhando o estado de saúde dessas sete pessoas que seguem internadas, como mencionei o motorista em estado grave, e a outra já em estado estável. E também continuamos acompanhando, infelizmente, o velório dessas sete pessoas. E algumas dessas pessoas já estão sendo, inclusive, veladas neste momento em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Vitor? É isso. A gente fica na torcida por aqueles que ainda estão em recuperação. Obrigado, Misael, pelas informações.